Aleluia, Glória a Deus Queria dizer algo pra você, nesta noite Há duas semanas atrás, o Senhor me deu um sonho Nesse sonho, o Senhor me dizia Sobre a terceira semana, porque faltava duas semanas pra terminar essa campanha E aí no sonho, eu sonhei com a terceira semana E o Senhor disse pra mim assim, você vai convidar essa pessoa pra pregar na terceira semana E eu dizia no sonho, Senhor, mas só faltam duas pra acabar E o Senhor disse assim, eu não comecei algo pra terminar O que Deus começou aqui na terça-feira, Deus vai expandir muito mais Deus começou com a família, mas Deus quer fazer obras de libertação Batismo com o Espírito Santo Deus quer fazer coisas grandes no nosso meio E eu quero te dar uma notícia, Deus só começou Ele só começou E Deus começa por onde, pela casa, Deus começa por onde, pela família Pra ajustar as coisas, porque Ele quer fazer coisas maiores E pra te dizer como que Deus trabalha, como que Deus é lindo Eu cheguei pra esse irmão e eu falei assim Irmão, o Senhor me falou pra me convidar você Pra você trazer a palavra Na terça-feira que vem Na próxima Aí, sabe o que Ele me disse? Ele falou, pastora, Deus havia me dado a palavra E eu não ia pedir a senhora pra pregar E eu falei, Espírito Santo Se tu queres que eu pregue essa palavra, tu vai falar E Deus não fala? Deus fala A palavra que vai vir semana que vem já tá diante de Deus Já tá no trono Foi Deus que preparou Deus ordenou Deus já falou Então imagina o que Deus vai fazer Porque já estava na agenda dele Às vezes não tá na minha e na sua Mas já está na agenda do Pai Então quero dizer uma coisa pra você Se prepare pro que Deus tem pra fazer Amém? Quero que você abra a sua Bíblia em Josué No capítulo 6 Josué capítulo 6 Estão ouvindo o barulhinho das folhinhas Bem no início Gênesis, êxodo, levítico, números, deuteronômio, depois Josué Josué capítulo 6 Versículo 2 Diz assim Então o Senhor disse a Josué Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó Seu rei e seus homens de guerra Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados Faça isso durante seis dias Sete sacerdotes Sete sacerdotes levarão cada uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca No sétimo dia Marchem todos sete vezes ao redor da cidade E os sacerdotes toquem as trombetas E quando as trombetas soarem um longo toque Todo o povo dará um forte grito O muro da cidade cairá E o povo atacará cada um do lugar onde estiver Levante as suas mãos Adore a Jesus por um minuto Diga algo pra ele Diga Jesus Tu és maravilhoso Jesus tu és bem-vindo aqui esta noite Tu és o amado da minha alma Tu és o Deus que eu amo Deus que eu sirvo O amado do meu ser Tu és o Deus que eu vim adorar esta noite Tudo é por ti Senhor a minha família é pra ti Meus filhos é pra ti A minha vida é pra ti Tudo é pra ti Eu quero honrar tua presença esta noite Eu quero honrar tudo que o Senhor tem feito Eu quero dizer que tu és Tu és o desejado aqui esta noite Tudo é por ti Senhor Toma o meu coração Toma a minha mente Fala com ele esta noite Diga isso pra ele Te adoramos Te adoramos Te adoramos Jesus Se louvado o teu nome Se louvado o teu nome Aleluia Aleluia Pode se assentar Quero dizer pra você Que hoje é um dia de celebração Hoje é um dia de vitória Sabe por quê? Porque nosso Deus é um Deus de medidas completas A Bíblia diz que Naman Ele foi purificado Não foi no sexto Foi no sétimo Foi no sétimo Talvez você pode dizer assim Pastor eu fiz seis semanas de campanha Eu não vi ainda Não se preocupa Porque hoje é o dia do brado da vitória Hoje é o dia da consumação Hoje é o dia de nós vermos as muralhas de Jericó Porque elas só caíram Não foi no sexto Foi no sétimo Sabe por quê? Deus é Deus de medida Deus é um Deus que completa as coisas Porque as vezes a gente começa É muito fácil começar irmãos O difícil é terminar Muitas pessoas começam bem a carreira Mas chegam na metade Se perdem Como nosso irmão falou aqui esta noite Paulo Ele chegou no final dizendo Eu combati O bom combate Eu terminei bem a minha carreira Eu terminei porque Sabe por quê? Porque eu guardei a fé Então nós temos um grande problema as vezes Na nossa vida Nós começamos as coisas Mas paramos no meio do caminho Só que Nosso Deus É Deus de medida Deus é Deus de coisas completas E sete Fala do número da perfeição Hoje é o sétimo elo da campanha Hoje é o dia que o Senhor marcou Para a gente terminar Escute As vezes a gente quer ver as coisas No meio do caminho Deus Ele espera até o último momento Espera até o final Para ver Sabe por quê? A sua fidelidade E eu quero dizer para você Hoje nós estamos diante do Senhor Pela nossa família Completando a medida Que o Senhor nos deu E sabe o que vai acontecer? Prepare para ver as muralhas cair Prepare para ver os inimigos Batendo em retirada Prepare para ver mudança Prepare para ver Deus agir Deus entrar Porque Deus é Deus de medida Você completa a medida E Deus completa a benção E sabe o que aconteceu? Deus chegou para Josué E Deus propôs uma guerra para ele E exatamente o que Deus faz conosco A primeira coisa que Deus faz É nos propor a guerra Porque as vezes nós queremos As vitórias sem guerra Nós queremos receber o troféu Mas sem lutar E com Deus não funciona assim Deus Ele te propõe primeiro Ele é o Eu tenho uma guerra para você E tem muitas pessoas que falam assim Senhor Guerra não é comigo não Eu não quero saber de guerra não E as vezes você não vê vitória na sua vida Sabe por quê? Porque você não está disposto a guerrear Nós temos um Deus de batalha A palavra do Senhor diz que quem chega Nesse texto que nós lemos antes Você vê que o Senhor O comandante dos exércitos celestiais Chegou para Josué Sabe quem chega para mim e para você É o comandante dos exércitos Jesus e diz Você quer entrar na guerra? Tá Chocoporo saia Você quer entrar? Se você for entrar Eu já entrei contigo Primeira coisa que Deus faz Ele propõe a guerra E a Bíblia diz em Juízes 6,14 Escute isso Israel estava sofrendo Debaixo dos midianitas Gideão estava ali Moendo o trigo ali No lagar E olha como que Deus é incrível Deus envia um anjo E aquele anjo chega para Gideão E ele olha para Gideão E ele fala assim Vá libertar Israel Com a força que você tem Pensa só nessa cena Um homem que está ali Fazendo as coisas escondido Porque o inimigo está querendo roubar Aí chega um ser celestial Da parte do Senhor Ele diz assim Ei Guerreiro Ei guerreira É com a força que você tem É com a força que você tem Eu estou te falando Vá fazer a guerra Com a força que você tem Não sei se você está entendendo o mistério Deus não está pedindo nada de você É com a força que você tem Com o que você tem Ele diz Vá fazer a minha guerra Deus não está pedindo nada mais Eu não estou pedindo que você vá para a academia E fique forte Eu não estou pedindo que você faça nada Vá com a força que você já tem A primeira coisa que Deus faz Quando Deus quer nos dar vitória Ele nos propõe uma guerra E a segunda Depois que você aceitou a proposta da guerra Ele te dá a estratégia da guerra Porque Deus tem coisas para realizar Em nós E através de nós Mas nós temos que aceitar a proposta de Deus primeiro Para entrar nas guerras do Senhor Tem demônios na sua vida e na sua família Que Deus está contando com você Para fazer a guerra Deus está contando com você Para fazer a guerra Deus já tem a guerra Deus já tem a estratégia Deus só precisa do guerreiro aceitar a proposta Deus só precisa que eu e você E nós nos coloquemos na posição Quem está entendendo? Mas eu louvo ao Senhor que você aceitou a proposta Eu louvo ao Senhor porque você está aqui esta noite Porque você tem ouvido a voz do Senhor Deus te propõe a guerra E em segundo lugar Deus dá a estratégia Depois que aceitamos a proposta A segunda coisa que Ele nos dá É a estratégia Para aquela guerra Escute Cada guerra tem uma estratégia Diferente Para cada situação Da nossa vida Tem uma estratégia Diferente Mas eu quero dizer para você Que a guerra é do Senhor E a vitória também é do Senhor Em Romanos 11, 36 Diz assim Porque dele Para ele São todas As coisas A sua vitória Para ele A sua vitória Para ele A sua vitória Para ele A vitória da sua casa A vitória da sua família É tudo para ele É por isso que ele entra É porque é para ele É tudo dele Deus ama guiar seus filhos em vitória Escute Deus nos guia em vitória Deus nunca vai propor uma guerra Para a gente ser derrotado Escute Entre isso na sua cabeça Se você está numa situação difícil Se você está numa guerra Você já tem que começar a celebrar a vitória Porque Deus nunca vai permitir uma guerra Que ele não tenha estratégia Para aquela guerra Em 1 Coríntios 10, 13 Diz que Deus quando permite a tentação Com ela já vem o escape Olha isso Com ela já vem o escape Quando Deus permite a situação Chegar na nossa vida Já tem o escape Aleluia Eu e você precisamos pedir a ele A estratégia Para cada Cada batalha Porque cada batalha Tem uma estratégia diferente E quando Deus permite a guerra Ele só quer uma coisa Que você chegue para ele e pergunte Senhor e essa situação aqui Como é que eu faço? Você tem 5 filhos Cada um é diferente A estratégia para cada um é diferente Tem um que pode Você pode bater nele Que não adianta Você pode quebrar o guri Inteiro Você já viu que a estratégia ali Não funciona, meu irmão Mas se você botar de castigo Funciona mais Cada filho reage De uma forma Como nós também E para cada guerra da nossa vida Deus tem uma estratégia Você crê nisso? Você crê nisso? Que para cada situação Que você passa Deus já tem O escape para você Escute Davi era um homem de guerra Davi era um homem De batalhas Só que Davi Tinha uma virtude Para cada batalha De Davi Ele consultava o Senhor Ele não achava Que a força Estava no braço dele Ele não achava Que a vitória Já estava certa Porque ele já sabia Como lutar Não Davi ele falava Senhor E com esse povo aqui Com os filisteus Com os midianistas E esse povo aqui Qual é a tua estratégia? E a Bíblia diz Que quando Davi Estava lutando Contra os filisteus A ordem do Senhor Para ele Foi o seguinte Deus disse assim Você vai ficar na sua Quando você ouviu Quando você ouviu O som dos passos Na copa Das amoreiras Você pode ir Porque eu já te dei vitória É assim que Deus faz Do mesmo jeito que Deus É a estratégia certa Porque para aquela guerra Deus queria Que ele ficasse esperando Ouvir o som Ouvir o som Que só Deus sabe a hora Só Deus sabe a hora E na hora que ele manda ir É para você ir Porque a vitória Já está certa Se você crer Que Deus já tem Uma estratégia Para a sua Sua guerra Levanta a sua mão Eita glória Deus tem a guerra E Deus tem a estratégia Deus tem a guerra E Deus tem a estratégia Em terceiro lugar Eu quero dizer Que depois que Deus Te propõe a guerra E a estratégia Escute isso Deus já fez Deus já fez O texto que nós lemos Diz assim Escute Deus disse para Josué Olha só O que o Senhor Então O Senhor Quem está falando aqui Foi o Senhor O Senhor disse a Josué Saiba Olha o que Deus está falando Com você essa noite Saiba Que eu entreguei Que eu entreguei Nas suas mãos Jericó Não só isso Eu entreguei O seu rei Reba Josué 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 não tinha feito Nada ainda Josué Não tinha feito Nada ainda E Deus falou assim Para ele Ei Escutinhas Eu já fiz Eu já te dei Você nem lutou ainda Josué Você não fez nada ainda Mas eu estou te falando Que eu já fiz Deus já havia dado A vitória para Josué Antes mesmo Dela acontecer Você está entendendo A profundidade Meu irmão Deus nos entregou A vitória A minha A sua Antes mesmo De nós Chegarmos no final Quando eu e você Começamos essa campanha Deus já viu A minha vitória E a sua Há muito tempo Porque já está Na mão dele Eu e você Somos atrasados Deus quer que você veja Deus quer que você veja Porque já está feito Desde que começamos O primeiro dia Meu irmão Deus já tinha dado Deus só esperava Uma coisa Que eu e você Completasse a medida Deus só quer uma coisa A guerra é dele A vitória é dele Deus só quer a obediência E quando Deus propôs Isso para mim Para você Ele só queria ver Eu quero ver Quem vai obedecer Eu quero ver Quem que vai obedecer E eu fiquei surpresa Que a semana passada Estava uma chuva tremenda Mas você permaneceu Você permaneceu E eu quero louvar Deus pela sua vida Sabe por quê? Porque Deus Dá vitória A quem obedece Deus dá vitória A quem permanece E é isso que Deus Está selando aqui Essa noite Eu não sei se você Está vendo O que Deus Está fazendo No mundo espiritual Mas barreiras Estão caindo Esta noite O que Deus quer de mim O que te dá O que te dá a vitória É obedecer a vós A vós mandou fazer faça Mesmo se você E Deus E Deus dá uma ordem E toca a trombeta Cada dia Deus só está Deus só estava esperando a medida Deus só estava esperando você O povo Eles não estava Eles não estava entendendo a vida Eles não estava entendendo que volta Eles não estavam entendendo que som era aquele Mas toda vez que eles ouviam aquele som Deus trazia o terror Dentro de Jericó Como Deus está fazendo esta noite Cada voltinha Cada voltinha que você deu Cada som que saiu da sua boca Então por isso que eu digo para você Se você não aprendeu a abrir esse bocão Que Jesus te deu Se você não aprendeu a adorar Você está perdendo a oportunidade Porque não adianta dar volta E não tocar a trombeta Não adianta dar volta E não tocar a trombeta Meu irmão Tem que dar a volta completa Tem que dar a voltinha E tem que abrir a bocona Que Jesus deu E eu quero convidar você Começa a fazer isso agora Abre essa boca E começa a dar glória Se você não deu glória ainda Começa a exaltar o nome do Senhor Esta noite Eita Jesus tremendo Eu quero concluir esta noite Deus está derrubando Os muros de Jericó esta noite Eu estou lançando a palavra O que está saindo deste púlpito Foi da boca de Jeová Se você não crer O problema é seu Mas se você crer Recebe Deus está abradando esta noite Deus está derrubando muralhas Deus está derrubando Chupa Eu quero dizer para você Que os muros não estão caindo Porque você é forte Os muros não estão caindo Por causa da nossa força Os muros não estão caindo Por causa de nós Os muros só estão destruindo Hoje por causa dele E eu quero ler para você E eu quero ler para você O versículo 20 Do capítulo 6 Que diz assim Fica de pé Quando soaram as trombetas O povo gritou E ao som das trombetas E do forte Grito Sabe o que aconteceu O muro caiu 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 E eu quero te dar E eu quero te dar mais uma boa notícia Escute isso Deus está te dizendo Que o muro que se levantou Na sua casa Na sua família Está caindo Escuta o barulho Escuta 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 o barulho No mundo espiritual O mundo que se ergueu Contra a sua casa O mundo que se ergueu Contra a sua saúde O muro que se ergueu Contra as suas finanças O muro que se ergueu Contra a sua vida ministerial Contra a sua vida espiritual Escuta o barulho Escute isso No capítulo 6 No verso 5 Diz assim Era Deus falando Quando as trombetas soarem Um longo toque Todo o povo dará um forte grito Escute isso O muro da cidade cairá Escute isso E o povo atacará Cada um do lugar Onde estiver Olha isso aqui Eu não sei se você já entendeu Eu não sei se você já entendeu Quem derruba o muro é o Senhor E Ele está derrubando hoje E Ele está dizendo para mim e para você Vai cair na sua frente Eu estou entregando os demônios na sua mão Tu não vai precisar Tu não vai precisar mover do lugar Tu não vai precisar sair do teu lugar Tu não vai precisar sair do lugar Porque Jesus já entregou os demônios na tua mão Quando cai Deus só diz assim Enfia a faca Pá Destrói Destrói Deus está dizendo Destrói Porque o muro É obrigação minha Mas destruí a sua Faça Sai do teu lugar Sai do teu lugar Porque tem brado de novo Tem brado essa noite Vai acontecer aqui E as cadeias que te secam vão cair Pergunta lá o que fazer É muito forte a minha dor Levanto as mãos aos céus E louvo ao Senhor Aleluia A meia noite cantarei uma canção Tão alto que os prisioneiros ouvirão Um perremoto vai acontecer Já está acontecendo aqui E o inimigo vai ceder Porque não há barreiras onde há dor Eu quero que você escute o som Eu quero que você escute o barulho Escute o barulho Das muralhas que estão caindo Já está caindo Está quebrando Chega Um perremoto vai acontecer aqui E as cadeias que te prendem vão cair Quando não há o que fazer É muito forte a minha dor Levanto as mãos aos céus E louvo ao Senhor Aleluia Aleluia A meia noite cantarei uma canção Tão alto que os prisioneiros ouvirão Um perremoto vai acontecer Um perremoto vai acontecer E o inimigo vai ceder Porque não há barreiras onde há adoração Aleluia 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 Escute Nós vamos fazer agora o que a palavra do Senhor diz Eu acordei E eu falei Espírito Santo Que tu queres falar Que tu queres falar E eu estava em oração E o Senhor disse Foi tão incrível Pode perguntar ao meu esposo Eu falei Eu cheguei de viagem ontem Da Louisiana E eu falei Eu ainda não tenho a mensagem Eu não tenho a palavra Que o Senhor tem Para aquele culto amanhã E quando eu estava em oração Pela manhã O Espírito Santo disse assim Foi na sétima volta Perecoria saia Foi na sétima volta Que as muralhas caíram Eu quero que você fale Sobre as quedas De Jericó Esta noite E eu quando comecei A preparar aquela palavra Eu comecei a me sentir tão mal E o meu estômago Começou a revirar E eu sabia Que Deus ia fazer Coisa tremenda Nesta noite Eu comecei a ficar Temerosa Eu comecei a temer A palavra Que o papai estava dando Sabe por quê? Porque Deus sabe O que Ele está fazendo E Ele começou a dizer Para mim Filha Muitos pararam Muitos não chegam ao final Mas quem chega Escuta o barulho Quem chega Escuta o barulho Quem chega Escuta o barulho E no verso 20 Diz assim Quando soaram As trombetas O povo Gritou Ao som Das trombetas E do forte Gritou O muro caiu E hoje Nós vamos gritar Nós vamos gritar Neste lugar Porque vai abalar Os céus Desta noite Vai abalar As estruturas Tu não sabe Se eu fosse Você abriu o pulmão E dava o maior grito De glória Que você puder Porque vai Ó A medida que você gritar Vai sair barreira Aqui Vai quebrar barreira No Brasil Vai quebrar barreira E aí E aí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh O que é isso? 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 Jesus Cristo venceu Ele venceu, Ele venceu As muralhas já caíram As cadeias já foram quebradas Jesus Cristo venceu Ele venceu, Ele venceu As muralhas já caíram As muralhas já caíram As cadeias já foram quebradas Jesus Cristo venceu Ele venceu, Ele venceu Ele venceu, Ele venceu, Ele venceu Aleluia Aleluia Agora eu quero dizer que nós vamos ungir você Nós vamos terminar Se prepare para ser ungido agora Porque Deus vai derramar uma glória tremenda sobre a sua vida esta noite Se você pudesse ver a quantidade de anjos que está nesta noite Tem milagre chegando Tem milagre chegando Tem milagre chegando Tem milagre chegando Barreiras que estavam impedindo o agir de Deus Foram quebrada Eu quero convidar os obreiros Para nós ungirmos Nós ungirmos Divide o olho Vai adorando Vai adorando Vai adorando Vai adorando A Ele Tem que o Jesus Tem que o Jesus Tem que o Jesus Deus te abençoe 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 Deus te abençoe